Programa Paulo Beringues, oferecimento Bom Tempo, reflete você. Muito boa noite para você que está acostumado aos nossos programas nas noites de domingo. Só que, infelizmente, no dia de hoje não teremos o programa. Por uma razão bastante simples, os nossos convidados não compareceram. Os nossos convidados são Paulo Garcia, candidato à reeleição à Prefeitura de Goiânia, e Agenor Mariano, candidato à vice-prefeito nessa mesma coligação. O convite foi feito, o convite foi feito, conforme você pode ver, por correspondência, com muita antecedência. A resposta deles veio também com bastante antecedência e a confirmação depois também. E isso chegou a constar, inclusive, na agenda do próprio candidato, de que ele viria ao programa. Só que, uma hora antes da gravação começar, nós recebemos a informação de que ele simplesmente não viria. Da nossa parte fica o registro do espaço que foi aberto, segundo manda a lei eleitoral. Seguimos religiosamente a lei eleitoral. Mas fica aqui também o nosso direito à indignação pela falta de respeito desses dois convidados que, de última hora, cancelaram a vinda ao programa, deixando o telespectador sem as respostas que ele esperava para muitas perguntas que, com certeza, eu faria para Paulo Garcia e para Agenor Mariano. Portanto, fica o esclarecimento e o nosso pedido de desculpas ao telespectador. Embora a culpa não seja nossa, seja de Paulo Garcia e Agenor Mariano, que não honraram o compromisso. Uma boa noite para você.